Fala muito da rosa amarela, a rara rosa Quando encontrar, guarde-me pra mim Depois de olhar e olhar, vou esperar o tempo que ela durava Fazer almoçar, cordão cor de rosa E contas com asas de pétalas amarelas Asas eternas, terça de vegetal imerso Quis você pra meu amor, mas você não me entendeu Quis fazer você a flor de um jardim somente meu Quis lhe dar toda a tenura que havia dentro em mim Você foi a criatura que me fez tão triste assim E aí agora, você passa, eu acho graça Nessa vida tudo passa E você também passou Entre as flores, você era a mais bela Minha rosa amarela que te escolheu perdeu a cor Teu jogo é carta marcada Enganei, não sei porquê Sem saber que eras nada Fiz meu todo de você Pra você Pra você foi aventura Você foi minha ilusão Nosso amor foi uma ajuda Que morreu sem oração E agora, você passa, eu acho graça Nessa vida tudo passa Nessa vida tudo passa E você também passou Entre as flores, você é a minha ilusão Minha rosa, minha liga Minha rosa, minha liga Minha rosa, minha rosa, minha rosa 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 Fala muito da rosa amarela A rara rosa quase nunca vi Será que por ser rosa ou por ser amarela A rara cor de rosa cantava nas rodas Falada nos sambas Samba de rosa, palma rosada O nome da rosa é o nome dela Samba de roda, roda rosada O nome de amar é rosa amarela Samba de rosa, palma rosada O nome da rosa é o nome dela Samba de roda, roda rosada O nome de amar é rosa amarela O artista avista essa planta Num canto canteu A visão que ele canta Será que por ser flor ou por ser cor Clara, flor de rosa A vista do artista A flor do sambista Samba de rosa, palma rosada O nome da rosa é o nome dela Samba de roda, roda rosada O nome de amar é rosa amarela Samba de rosa, palma rosada O nome da rosa é o nome dela Samba de roda, roda rosada O nome da rosa é o nome da rosa amarela Quando encontrar, guarde uma pra mim Depois de olhar e olhar Vou esperar o tempo que ela durar Fazer um rosário Cordão cor de rosa E contas com asas de pétalas amarelas Asas eternas Terço de vegetal e verso Samba de rosa, palma rosada O nome da rosa é o nome dela Samba de roda, roda rosada O nome de amar é rosa amarela Samba de rosa, palma rosada O nome da rosa é o nome dela Samba de roda, roda rosada O nome de amar é rosa amarela O nome da rosa é o nome da rosa amarela Samba de rosa amarela Esse é o meu samba Luz primeira do dia Estação milagreira Que me acorda e me guia Amanhã feiticeira Minha fantasia Esse é o meu samba Sol da tarde, alegria Braço de um batuqueiro Que alimenta e alivia Coração partideiro Que me faz companhia Esse é o meu samba Prateada a poesia A paixão inteira A calanto e folia É mulher violeira É menina vadia Samba de clara manhã Depois da alvorada De tarde dourada Ciranda marcada Samba de clara manhã Depois da alvorada De tarde dourada Ciranda marcada De noite serena E da madrugada Esse é o meu samba Sou o samba teu dono Sou a luz desse dia Consumido o céu de outono Lenço branco teu guia Sou a tua alvorada A tua fantasia Esse é o meu samba Sou o samba, um escravo Tua tarde e alegria Leva a tua bandeira Sou o teu mestre sala Sombra de uma roseira A tua companhia Sou o samba, um amante Costumeiro a poesia Sou a lua distante Sou a espera do dia Teu moreno elegante Minha menina vadia Samba de clara manhã Depois da alvorada De tarde dourada Ciranda marcada Samba de clara manhã Depois da alvorada De tarde dourada Ciranda marcada De noite serena E da madrugada A cor da santa É a mesma da folia Num dia de carnaval É igual ao azul Da banda que toca Num tom sutil E anda por entre as minas Do Brasil A cor da autônica Da dor Que reza E samba A cor da autônica Eu nunca vi Coisa mais bela Quando ela pisa Passarela E vai entrando Na avenida Parece A maravilha De aquarela Que surgiu O monto azul Da padroeira Do Brasil Nossa senhora Aparecida Que vai Se arrastando E o povo Na rua Cantando É feito Uma vez Um ritual É a procissão Do samba Abençoando A festa Do divino Carnaval Botela É a deusa Do santo passado É vela E tem a velha Guarda Como um sentinela É por isso Que eu ouço Essa voz Que me chama Botela Sobre a tua Bandeira É esse divino Manto Tua Águia Altaneira É o Espírito Santo No templo Do samba As pastoras As pastoras E os pastores Vem chegando Da cidade Da favela Para defender As tuas cores Como fiéis Como fiéis Na santa missa Da capela Salve o samba Salve a santa Salve ela O manto azul e branco Da portela Desfilando Triunfal Sobre o altar Do carnaval Salve o samba Salve a santa Salve ela O manto azul e branco Da portela Desfilando Triunfal Sobre o altar Do carnaval Pois é Falaram tanto Que desta vez A morena Foi embora Disseram Que ela Era a maior Que eu É quem Não soube Aproveitar E dançaram A morena Tanto Tanto Que ela Resolveu Me abandonar A maldade Nessa gente É uma arte Tanto Tanto Disseram Que houve A separação Ai, ai, ai Mulher A gente Encontra Em toda parte Mas não se encontra A mulher Que a gente Tem no coração Amém. A maldade nessa gente é uma arte, tanto disseram que houve a separação, mulher a gente encontra em toda parte, mas não se encontra a mulher que a gente tem no coração. Pois é, falaram tanto, que desta vez a morena foi embora, disseram que ela era a maioral, que eu é quem não soube aproveitar. A maldade nessa gente é uma arte, tanto disseram que houve a separação, mulher a gente encontra em toda parte, mas não se encontra a mulher que a gente tem no coração. Pois é. Aquele que não sofreu por amor. A maldade sei que me podem chamar, porque não calo no peito essa dor, atira a primeira pedra, ia, ia, aquele que não sofreu por amor. Eu sei que vão censurar o meu proceder, eu sei mulher que você mesma vai dizer, que eu voltei pra me humilhar. É, mas não faz mal, você pode até sorrir, perdão foi feito pra gente pedir. É, mas não faz mal, você pode até sorrir, eu sei mulher que não sofreu por amor. É, mas não faz mal, você pode até sorrir, eu sei mulher que não sofreu por amor. É, mas não faz mal, você pode até sorrir, eu sei mulher que não sofreu por amor. Aquele que não sofreu por amor. Você diz que me dá casa e comida, boa vida e dinheiro pra gastar. O que é, mas não faz mal, você pode até sorrir, eu sei mulher que não sofreu por amor. O que é, mas não faz mal, você pode até sorrir, eu sei mulher que não sofreu por amor. 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 Quando me via contrariado Dizia meu filho o que se há de fazer Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade E você só pensa em luxo e riqueza Tudo que você vê, você quer Ai meu Deus, que saudade da negra Aquilo sim é que era mulher Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha menor né Amélia não tinha menorfeita Amélia não tinha menor